Música Chegou! Já, ok, ok, chove muito em São Paulo E a ótima notícia hoje, agora, TV Fama com duas horas de duração hoje Ao vivo, hein? Ao vivo, dá hora aí, Flávia Boa noite, Brasil, são 21 horas e 35 minutos, sejam bem-vindos, TV Fama Tempinho gostoso pra ficar em casa, só assistindo a gente, né, Nelson? É, não tá muito frio, mas tá chovendo Tá gostoso pra ficar em casa E a bomba, Nelson! A bomba! Uma cantora muito, muito famosa Ela ainda acredita que é uma subcelebridade Será que é um fetiche que ela tem? E filha de Gugu Liberato, mandem direta! Lá na internet, depois, né, daquela briga pela herança com os irmãos Boa noite, Brasil Friozinho, Fefito! Boa noite, Fefito! Até esse casaco, olha só, gente! Eu tô vendo, você tá muito elegante Boa noite, Nelson! Mas vocês estão, olha, vocês estão com trauma de frio, porque frio não tá Boa noite, Nelson! Tá chodendo, Flávia! Boa noite, Flávia! E eu sou nordestino, aqui qualquer 20 graus já virou frio, Nelson Rubens Mas olha, tá friozinho em São Paulo, mas a gente vai aquecer São Paulo e o Brasil inteiro! A gente vai te dar uma injeção de ânimo e de muita fofoca! Gostou? Vai gostar mais ainda quando você souber o que tem no programa de hoje! Roda e avisa! Hoje no TV Fama Climão José Loureto e Débora Nascimento se encontram após separação Ousadíssima Maraísa surpreende com um beijaço daqueles Exclusivo Mulher Melão mostra a mudança que fez na fruta Terça-feira, 9 de agosto E o TV Fama já está no ar E vamos que vamos que hoje até 11h30 da noite TV Fama ao vivo já espera pra todo mundo, hein? Duas horas de programa só ao vivaz pra você Vamos pras notas da fama? Patrícia Bravanel revela segredos sobre aposentadoria do Seguro Santos E a campeã do BBB, Monique Nunes Não quer saber te pagar a conta, viu? Não vai sair com Caio Castro, não Quem paga a conta? Silvio Santos aposentado? Esta é a pergunta que todo mundo quer saber a resposta Patrícia Bravanel tem assumido o comando do Dominical E foi a própria que deixou claro para o UOL Ele quer fazer o programa sim Ele não aposentou, nem passou bastão nenhum Beolane Bezerra disse adeus às madeixas compridas E exibiu o novo visual com cabelo na região dos ombros A loira apareceu até mais nova, não acharam? Parece que o relacionamento de Thaís Braz e Gui Napolitano chegou ao fim Além de Fábio Oliveira noticiar o término do namoro de 4 meses dos ex-BBBs Braz apagou todas as publicações que tinha ao lado de Napolitano nas redes Já no Instagram de Gui, a última foto postada ao lado de Thaís foi dia 23 de julho E os cliques anteriores não foram deletados por ele Monique Nunes jogou a real para os seguidores e deixou claro quem paga as contas do casal O noivo Segundo ela, Paulo Simão é quem banca tudo no relacionamento E garantiu que é ele o provedor da casa Ainda assim, ela disse que não haveria problema algum em dividir os boletos O ginasta Arthur Zanetti compartilhou que seu dom passou para o filho, Lian, de apenas 1 ano e 10 meses Olha a habilidade do neném praticando o esporte do papai Estamos chocados com a força desse bebê, gente É, e QR Code na tela, já pode jogar o QR Code na tela Porque chegou a hora de você que é assinante do RedeTV Plus Logar no aplicativo e escanear esse QR Code Porque você pode ganhar agora um smartphone Samsung de última geração Tá esperando o quê? Já tá capturando? Porque olha, além de ganhar esse smartphone e prêmios incríveis de você em 4 dias Pode virar dono de uma BMW X1 no valor de 250 mil reais E esse prêmio vai ser entregue pra você no programa O Céu é o Limite Pelo Marcelo de Carvalho Quer ver o recado que ele gravou especialmente pra você, futuro dono de BMW? Dá uma olhada Hoje em terça-feira tem uma coisa especial, Maurício Tem De terça-feira pra sábado faltam quantos dias? Quatro dias Quarta, quinta, sexta e sábado E o que que tá acontecendo no sábado? No sábado você aí pode ganhar esta BMW Esta? Essa Não é outra? Não é outra, isso aqui não é fake não, é essa É uma BMW de 250 mil reais que pode ser sua Gente, o RedeTV Plus é o maior festival de prêmios hoje em dia tranquilamente na TV brasileira Nós já distribuímos milhões e milhões e milhões de reais Você ainda tem quatro dias, você pode mudar a sua vida, a sua sorte Pessoal, não deixe de participar Faltam apenas quatro dias Boa sorte pra você Boa sorte Subcelebridade, Anitta Será? Será que elas consideram a subcelebridade? Pois é, além disso Anitta da Detalhes Afinal, como foi o primeiro encontro dela? Onde ela estava? O que que ela tava fazendo quando ela se encontrou? Sabe com quem? Com um DJ super famoso É o atual namorado dela Chama Murda Beats Super famoso Anitta no BBB 23 Calma Vamos explicar Anitta participou do Pod Delas Que foi direto da Casa da Poderosa Essa história surgiu Quando a cantora falou sobre A Fazenda do Futuro Alô Boninho, catou aça? Pra quem é fã de Anitta Sabe que ela é uma pessoa que fala mesmo Durante a entrevista Que durou mais de duas horas Anitta ainda revelou Que recebeu convites para atuar Anitta Eu gosto da Anitta Porque ela é assim Ela é fácil assim, né? Ela não fica enrolando com os boas Ela gosta, conversa e beija Entendeu? É isso mesmo Tocar a vida Agora, Anitta Você tem um espírito de subcelebridade Cuidado com o que você fala, né? Tá falando que quem entra no BBB é subcelebridade? A Jade Picou vai ficar brava com você Rafa Kalemann, né? Fefito Manu Gavassi Tá chamando suas amigas de subcelebridade, Anitta? Eu acho que existem verdades que são duras de engolir Mas a maior parte das pessoas que vai pra Fazenda e pro BBB São subcelebridades, gente Ou aspirantes a subcelebridades E tá tudo bem Saem todos felizes da vida Ganhando muito dinheiro Muitos seguidores Tá tudo certo A própria Anitta já foi subcelebridade Você acha que na época da Furacão 2000 Ela não ia em tudo que era programa Tudo que era rádio Mas a Manu Gavassi não entrou como subcelebridade? Já despicou? Entrou como camarote Mas vamos combinar que a carreira da Manu Não tava tão bombada como é hoje Talento sempre teve Você acha que ela era uma subcelebridade, Fefito? Cara, a maior parte do Brasil não conhecia a Manu Só que ela não é uma subcelebridade Apoiada em Barraco Hoje em dia ela é uma grande celebridade Pelo amor de Deus, fãs da Manu, hein? Vamos deixar claro Mas na época ela não era tão conhecida pelo Brasil todo Ela era um fenômeno adolescente Que já não tava bombando há um tempo E que bom que bombou Porque eu acho a Manu Gavassi A figura necessária E você gostaria de ver a Anitta no BBB? Meu amor, eu compro o Pay Per View agora Quer que eu faça a vaquinha pra ajudar a pagar o cachê? É tudo que eu quero Hashtag Anitta no BBB E a Anitta muito certa, viu? Tem nada melhor pra superar uma doida de cotovelo Que achar o boy certo Que bom que você achou um boy fofo, Anitta E por aqui a gente segue com mais fofoca Porque muita gente achou que os filhos do Gugu Liberato Que estavam brigando na justiça por herança Não estavam tendo uma boa relação Parece que uma das irmãs Resolveu se manifestar sobre o assunto Mas de uma maneira bem fofa Será que tem briga entre eles? Ou será que é tudo na justiça Separado do núcleo familiar? Vamos descobrir agora Após desentendimento por herança Filhos de Gugu Liberato Aparecem juntos em homenagem A reunião de grandes momentos Vividos pelos três Foi postada nas redes por Marina De 18 anos Que relembrou fotos e vídeos Ao lado da gêmea Sofia E do irmão mais velho João Augusto A divulgação mostra Que está tudo bem entre eles O que parecia não estar Desde a morte de Gugu Liberato Em 2019 Após o apresentador falecer Depois de sofrer um acidente doméstico Sua família se viu dividida Em meio a uma treta De um lado, João Augusto Filho mais velho E aparecida Liberato Irmã de Gugu E inventariante do dinheiro Deixado por ele É ela quem controla Quanto cada adolescente recebe Além da mesada Da dona Maria do céu Mãe do apresentador Do outro lado Marina e Sofia Que manifestaram insatisfação Com o valor que recebem mensalmente Além disso As gêmeas contestaram O fato de ganharem menos que João As duas hoje usufruem De cerca de 500 dólares por mês Equivalente a 2.600 reais Marina já divulgou anteriormente Que a suposta briga entre os irmãos Não passa de boato Mesmo assim Vale lembrar que João Chegou a comemorar seu aniversário Apenas ao lado da mãe Rose e Miriam Sem a presença das irmãs Apesar de tudo isso Os três aparecem juntinhos No vídeo divulgado por uma das irmãs Que deixa claro O amor que sentem uns pelos outros No último final de semana Bruna Gonçalves levou a web A loucura Ao publicar um passeio de barco A ex-BBB empinou o bumbum E renovou o bronzeado Com um biquíni de oncinha Super ousado Além de exibir todo o luxo Do barquinho A dançarina também exibiu os cabelos naturais Entre nós Ludmilla tá passando muito bem Obrigada Assim como Juliana Paz Que compartilhou algumas fotos De sua viagem com as amigas em Goiás Usando uns shorts Biquíni branco Cabelos soltos Barriga trincada E o corpão pra jogo O cenário paradisíaco Destacou ainda mais O sorrisão da atriz Ah, que mulher Brasil! Falando nisso E essa empinadinha Da Yasmin Brunet na praia? A modelo exibiu o corpasso Num micro biquíni Com detalhes de conchas Arrancando suspiros dos seguidores E pensar que durante a entrevista À revista Quem Yasmin revelou que não está malhando Está menos rígida com a alimentação Para tudo o Brasil Usando apenas um casaco de pele Daniele Vinitz apareceu em cliques sensuais Sem nadinha por baixo Eita! Segura que a loira ainda fez carão Em um ensaio cheio de caras e bocas Esbanjando toda a sua beleza e sensualidade A web foi a loucura Lógico! E a temperatura subiu rapidinho Assim como Dani Vinitz Vitória Estrada quebrou a internet Ao publicar fotos em preto e branco Em cliques ousados Usando alguns desenhos abstratos E completamente nua A atriz provou que obra de arte existe E atende pelo nome de Vitória Estrada E pra fechar com mais uma beldade Mirella preferiu mexer com a imaginação dos seguidores E escreveu Não me olha desse jeito? Impossível, Mirella! Você mexe com a imaginação dos fãs, garota? A publicação da funkeira bateu mais de 670 mil curtidas E milhões de elogios e mensagens fervorosas Ê, danadinha! Ê, danadinha! Tá gostando, né? Ó a mulherada bonita e gostosa Fala sério, né? E a mulher melão? Lembra a mulher melão? Pois é Será que ela aumentou os melões? O que que tá acontecendo? Ela fez uma cirurgia, é verdade Vai mudar o tamanho da fruta Pra menor ou pra maior? E ela quer colocar a fruta no seguro Quanto será que vale? O TV Fama foi conhecer a nova aquisição da mulher melão Comprei essa cobertura Tô super feliz Tá linda Toda mobiliada do jeito que eu quis Eu reformei Calma lá que a gente não tava se referindo a esta aquisição O TV Fama veio aqui, né? Na minha residência Já pra saber dos meus melões Até porque os melões estão menores, né? Estão menores Quanto você tinha de silicone e quanto você colocou agora? Eu tinha 500 ml Agora eu estou com 360 Olha aqui, ó Dá uma espiadinha como é que tá Olha como é que tá Tá tipo a coisa mais linda E esse melão investe tanto, né? Ele investe quer dizer no conjunto inteiro, né? Mas eu tô pensando em botar ele no seguro De tanto que eu já gastei, mulher Ela não seria a primeira famosa A apostar no seguro do próprio corpo Né, Cláudia Raia tinha aquela história das pernas, né? Tinha alguém que tinha no bumbum Acho que era a Valesca, né? E agora dos seios Você chegou a cotar? Não, eu tô querendo fazer essa cotação Porque, aliás, de contas Eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com a beleza Eu trabalho com a sensualidade Então eu preciso que tudo fique em nota 10 É o investimento, né? A gente tem que ficar bem Pra passar isso pros fãs E o seguro você estima? Você não fez a cotação ainda Mas você estima aí um seguro de quanto? Olha, tem que ser seguro de milhões de dólares, né? Porque, afinal de contas A gente ganha em dólar Então tem que estar compatível com a nossa renda É, foi chamada pra fazenda mais uma vez Mas eu não sei se eu tô disposta De deixar meus fãs aqui carente Eu não sei se eu vou dar muito bem Acordando cedo, sabe? Então eu prefiro ficar aqui na cidade E se eles quiserem muito viver na fazenda Eu vou pra uma fazenda e faço um ensaio sensual Ok, ok Tá virando moda de novo Porque já foi moda Esse negócio de fazer, por exemplo, seguro Ela quer fazer do melão A Anitta outro dia fez uma foto de melão A Madonna botou um, não sei, um ícone Você lembra, Flávio? Parece um negócio assim, né? É, o Cone, Cone de Cone que a gente vê lá E se ela copiou de um filme americano antigo Era o Jean Paul Gaultier Era um estilista O Cone da Madonna Mas a Cláudia Araya fez Parece que um seguro das pernas Porque era bailarina Entendeu? Já fizeram de bumbum Ela quer fazer do seio Eu tô segurando a risada, gente Porque eu amei Se ela der uma peitada O seguro paga Eu acho que a Renata Nem ela se leva a sério Quando ela disse que vai fazer um seguro de milhões Porque afinal de contas Ela ganha em dólar Como se ela ganhasse milhões de dólares Com o Olifãs dela Pra mim isso já define a personalidade dela Ela sabe se divertir Isso sim Agora, Renata O que eu faço aqui É um apelo Se você vai ser maior do que a Andressa Orak E causar muito Por favor, vá pra Fazenda, minha filha É tudo que a gente precisa O Brasil precisa de entretenimento Boa A Renata, a mulher melã É um bom nome pra Fazenda, Fefito Quem sabe, né? Um dia Eu acho que ela ia arrasar Mas agora ela tá com os peitos menores Então ela diminuiu pra 300 e pouco ml Mas você viu que tem uma moda agora A moda do esplante de silicone Na verdade não é uma moda As mulheres estão reclamando Na verdade Seu direito A não seguir os padrões De antigamente Então tem muita famosa Tirando o silicone Quem não tira Tá diminuindo Na verdade Manu Gavassi É verdade Acho que não tira, viu Fefito Tira Manu Gavassi tirou A Amanda Gedean também tirou Elas fizeram esplante Mas tem gente também Que tá diminuindo Porque o padrão de beleza de hoje Não é mais o dos anos 90 Mas a única Fefito Deixa eu fazer uma observação Porque você falou Mandou ela pra fazenda Ela vai ser comandada Pela Adriane Galisteu Que se recusa Até hoje pelo menos A botar Botar silicone Direito dela Mas eu vou te falar Como mulher Eu tenho silicone Quando eu engordo A primeira coisa Que explode É o peito Aí você fica assim Inchada E começa a pesar E começa a doer Eu se eu pudesse hoje Eu diminuiria também Sabia Porque pra mulher Pesa Vai ficando com a idade Vai ficando mais inchada O negócio não é legal O importante é estar feliz Se vai se deixar feliz Tem que fazer Entendeu A vida é uma só Fique feliz Com seu corpo Com seu conforto Entendeu Seu corpo é seu tempo O Flávia Você tem base Pra fazer esse comentário De peito Essa coisa toda Mas não é isso É que também Tem um médico no Rio de Janeiro Ele falou Não coloco mais Numa famosa Mais silicone Já tá no Agora tem que combinar Com o peso Altura Tudo isso E a Giovanna Eubank Nelson Será que ela colocaria A Giovanna Eubank Giovanna Eubank Recusou Mas não foi isso não Recusou um convite Pra posar nua Você vai ver agora É agora Quem Além da Giovanna Eubank Não curte ficar Pelado ou pelada Frente as câmeras Não é de hoje Que os ensaios sensuais Mexem com o público E são sucesso Absoluto de vendas E nesta leva Estão os ensaios nu Que por anos Foram almejados Por famosas Que sonhavam Estampar a capa De uma conceituada Revista masculina Por um período Posar para playboy Significava muito mais Do que fotografar Sem roupa Significava Status Mas nem por isso Toda E qualquer celebridade Sondada Para aparecer Na publicação Como veio ao mundo Aceitava o convite Giovanna Eubank Por exemplo Apesar de por vezes Protagonizar Cliques quentes Nunca posou nua A atriz A atriz já revelou Que sua preocupação Seria pensar Nos amigos Dos pais Ou até mesmo Do irmão mais novo Folheando sua revista Bianca Rinaldi Declinou do convite Recebido Alegando que já havia Passado o tempo E que poderia fazer isso Olha A gente discorda Viu Bianca Não vou Renata Fan Brilha no comando De programas E coberturas esportivas E foi exatamente Este o motivo Que a levou A recusar Uma proposta Para posar nua Atuando Em um meio Praticamente Dominado por homens A jornalista contou Que Quer ser Respeitada Pelo seu trabalho E aparecer De forma sensual Poderia sim Atrapalhar A sua profissão Isis Valverde Pode ter deixado De ganhar Um milhão e meio De reais De cachê Ao ter se recusado A tirar a rua A atriz Teria negado Assinar o contrato Milionário Nos primeiros anos De sucesso Na Rede Globo É claro Que Uma das cantoras Mais cobiçadas Do Brasil Já foi sondada Para posar Peladinha Peladinha Mas Ivete Sangalo Disse Não Não é um trabalho Com o qual Eu me sentiria Confortável Então eu sempre Recuso De cara Qual seria O tema De um ensaio Nude Ivete Sangalo Hein Trio elétrico Na pipoca Não sei Mas olha Vou dizer uma coisa Sobre isso Quem posou Posou Quem não posou Não posa mais Não existe mais Nem revista Se existir revista Inclusive Nenhuma Vai pagar O cachê Milionário De antes Tudo diminuiu Muito O mercado Mudou Mudou Agora Para posar Pelado Você posa Para projetos De fato Artísticos De alguns Fotógrafos Conceituados Ou projetos De redes sociais Ou Você vai fazer O seu bom E belo OnlyFans Flávia Noronha Que eu sei Que já deve ter Recusado Playboy Ainda tem As chances De mostrar As intimidades No OnlyFans Vai ficar rica Eu vou te falar Eu estou pensando Nisso Assim Mas vai Olha o seguinte Eu já recebi Uma proposta Para posar Na Playboy Assim que eu entrei No TV Fama Só que claro Que não era Aquele cachê Milionário De Juliana Paz De Globais Mas era um cachê Até que ok Dava para comprar Um apartamento? Dava para comprar Uma pipoca Agora Eu acabei Saindo na Playboy E na parte Mulheres que amamos Foi o Jairo Goltos O ex-marido Da Gabriela Duarte Que me fotografou Fotos maravilhosas Acabei saindo na Playboy Só que só com Maiozinho mais decotado Só Uma foto linda Que eu guardo até hoje Num quadro lá em casa Agora o que você falou Hoje em dia Você dá um Google Você coloca Sei lá Tati Isaac Pelada Tá Pá Entendeu? Hoje em dia Hoje em dia O povo acha de graça Os homens Antigamente Eles ficavam loucos Com um biquinho Assim Só com um decotinho Numa capa de disco Era tão mais legal Hoje em dia Se recebe nudes de graça O povo tá te mandando Nudes de graça Flávia Nelson Rubens deve receber Nudes de graça Todo mundo recebe Não, o Fefito Não é de graça não Tem um aplicativo Que elas posam Faz cenas Calientes Sim, o OnlyFans E você paga por eles O OnlyFans Mas o que eu tô dizendo É que a gente plebe Gente comum Entendeu? Não precisa mais pagar por isso Quer ver gente pelada Pede Todo mundo troca nude O tempo todo Sério, Fefito? É assim fácil? Eu aceito Mas o mando de paz Ah, Nelson Rubens Estou bem curioso Pelos seus nudes Assim como tem muita gente Que posou pelada Pra fotógrafos conceituados Como Mário Teixino Já que a gente tá assim Sei lá Aquecendo as turbinas aqui O frio em São Paulo Até passou Vamos ver Quem andou mostrando As intimidades Ou as joias da coroa Pra esse fotógrafo Tão conceituado Roda Teixino Romular antes Como você nunca viu antes O ator recebeu muitos elogios Quando apareceu assim Todo sexy Usando apenas uma toalha preta Pra cobrir suas partes íntimas Sem falar nesta fatia De melancia Bem ali na zona de perigo Quantas mordidinhas Você daria, hein? Esta foto faz parte Da nova série Do fotógrafo Mário Teixino Quem também está Neste projeto É Isabeli Fontana A Top Posou na piscina De um hotel No Rio de Janeiro Apenas segurando A toalha preta Cobrindo o corpo Esta não é a primeira vez Que celebridades Participam deste projeto Bruna Marquezine Aparece sentada em uma cama Com duas toalhas brancas Uma na cabeça E a outra meio que Enrolada pelo corpo Não é um espetáculo de mulher? Outra beldade Que dispensa comentários É Grazi Massa Fera A atriz está deitada Em uma cama Com a toalha branca Jogada pelo corpo Como quem diz Tudo bem por aí? Teve também ele Que estará no Brasil Em breve, hein? Pra fazer um super show Justin Bieber E Kawan Raymond Brincando com a toalha Que que eu tava falando Mesmo, Brasil? Ah! Depois dessa foto Eu me perdi um pouco Aqui nos meus sentidos Inclusive vale um repeteco De Kawan, hein? Sim, senhores! Mas agora numa versão Posada para as lentes Do fotógrafo Sem toalha nenhuma Junto com Mariana Goldfarb Ah! Quem serão os próximos Escolhidos pelo fotógrafo, hein? Vamos aguardar! Até esquentou o clima Aqui no TV Fama Gostou, né? E de casa Tem gente que eu falo Que eu não veria Até a semente Da maçã Da melancinha Oh, povo bonito Te contar uma coisa Agora é o seguinte Vou nem falar muito Pra não correr o risco De engravidar também Tá assim, ó Operação Cegonha 2022 Virginia Fonseca Viviane Araújo A Cynthia Dicker Todas grávidas O que que aconteceu Com as famosas Que decidiram que 2022 é o ano Dos bebês Vamos ver agora Como tá os barrigões Dessas mamães famosas E lindas Vocês já repararam Quantas famosas Estão gravidinhas Esse ano? E olha que até o final Podem aparecer Muito mais Por enquanto Vamos mostrar algumas Que já estão exibindo Sua barriguinha por aí É o caso da modelo Cynthia Dicker Que está grávida De quatro meses A modelo está À espera do primeiro filho Fruto de seu casamento Com Pedro Scooby Em recente entrevista Disse que está se permitindo Comer de tudo Já teve algum desejo De grávida Pediu alguma coisa Para o Pedro Fora do convencional Ah, eu tô usando Como desculpa Que é desejo, né Umas duas da manhã Amor, preciso um sorvete Amor, preciso um hambúrguer Mas na verdade É só gola mesmo Desejo maluco Não estiver ainda não Será que vem aí Mais uma menininha Na vida do surfista? Na dele ainda não sabemos Mas na vida de Zé Felipe Sim Virgínia está esperando A segunda filha do casal Maria Flor E vocês lembram Que no comecinho Da gravidez A influenciadora Não tinha nadinha De barriga? É E agora, Virgínia? Tá como? Virgínia está com Sete meses de gestação E já é mãe Da pequena Maria Alice De um ano E tem mamãe fitness Na área Gabriela Pugliese Postou um vídeo Em que aparece Fazendo o Top Less Enquanto caminha Na beira do mar Essa não é a primeira vez Que Gabi faz Top Less Não E tomar sol desse jeito É super saudável Tanto para a mamãe Quanto para o bebê Tá linda Tem mais É que mostrar mesmo Este é o primeiro filho De seu casamento Com Túlio Deck É um menino Ah, o nome? Ah, os papais ainda não decidiram Já a Viviane Araújo Logo que descobriu Que esperava um menino O nome já estava Pra lá de escolhido Joaquim E na reta final Da gravidez Quem disse que a rainha De bateria da Salgueiro Parou? Que nada Nessa manhã Vivi postou Esse vídeo Malhando Primeiro o agachamento Esse exercício Fortalece pernas E bumbum E pra finalizar Ainda deu uma super dica E uma dica que eu dou Gente Pra gente não Não deixar de lado De cuidar da nossa saúde É isso Não pensar Acorda Coloca a roupa E vai treinar Um casal Que é super fitness Da dieta Não é qualquer jantar Este jantar Vai ser a 50 metros de altura Eles estão chegando E vão saber agora Dessa surpresa Hoje Vocês vão Jantar A 50 metros De altura Sério? Já gostei da ideia Estou Você corajosa? Eu sou bombeira Adoro alturas São poucas mulheres Hoje em dia Que querem ser uma bombeira Mas eu amo minha profissão Sou apaixonada Literalmente Por ser bombeira Verdade que você treinava Com papel higiênico Amiga, é verdade É verdade Olha É até engraçado o fato Mas realmente Eu colocava o papel higiênico Pra fingir que era a minha faixa Ia até o espelho E desfilava Almejando aquilo Que eu sempre sonhei E deu super certo A faixa é minha Sou a garota fitness 2022 É verdade que existe toda essa Não sei se é linda Ou se é verdade Graciane Barbosa Falou que come Mais de 300 ovos Assim por mês Vocês também comem muitos ovos? Não sei quantos dá por mês Mas pelo menos 5 por dia eu como 5? 5 por dia 5 ovos cozidos Tem fases na minha dieta Que eu coloco 10 ovos Depende, né? Depende da estratégia Tem vezes que eu aumento a proteína Tem vezes que eu abaixo a proteína Eu aumento o carboidrato Abaixo o carboidrato E você come quantos ovos? Olha, na verdade Eu como mais ou menos 12 Segredo Eu tenho várias galinhas No meu quintal Então eu dou trabalho Pra elas Você tem galinhazinha? Eu tenho Eu tenho Maravilhosa Gente, ela come 12 ovos por dia Calcula aí a edição É muito número 360 ovos por mês 360 por mês Tadinha das suas galinhas São quantas? São 16 galinhas Olha aí, gente A solução Graciana e Barbosa A solução é Criar galinhas Pra não ficar comprando Exatamente Criar galinhas É muito ovo que vocês comem Mas também é muito pouco Que vocês soltam Vou dizer a verdade Solto mesmo É uma coisa tão natural, né? Faz parte Faz parte É quem reclama É quem dorme do meu lado Vamos deixar de conversa Agora Bora com o mês Então vamos embora Vem comigo Estamos ao vivo Pra todo o Brasil E acabamos de ver Que você, Rodrigo Mussi Postou uma foto Mostrando que tá se recuperando Depois daquele acidente De carro que ele sofreu, né? Que deixou ele em coma Um tempinho Agora tá tudo bem, ó O ex-BBB 22 Já tá treinando Disse que até já recuperou O peso perdido Na época que ficou internado Exatamente 30 quilos Depois de 4 meses De recuperação Recentemente ele também foi Ao jogo de futebol Do São Paulo E aí o pessoal adorou A aparição dele lá Que é o time de coração, né? Do ex-BBB Então, Rodrigo A gente fica muito feliz De te ver bem recuperado E com muita saúde Aí pra dar e vender Agora, o Lucas Luco Ele foi exposto Por fãs Que participaram De uma festinha íntima Flávio, sabe o que é isso? É o seguinte O cara vai falar Ele tá solteiro, né? Fez um show Depois convidou as meninas Mas é sacanagem Para uma festinha íntima A balada Mas depois algumas Foram para um hotel também Você vai ver agora As imagens Lucas Luco Participa de festinha Particular com fãs O cantor foi visto Deixando o show No carro De cinco garotas Que estavam assistindo Sua apresentação A situação foi divulgada Por uma das meninas Que contou Que elas foram chamadas Pelo cantor Para subirem no palco A garota ainda revelou Que depois disso Foram convidadas Para irem até o camarim Mas a história Não acabou aí O cantor Que está solteiríssimo E pelo jeito Soltíssimo Saiu do show E foi embora Com as fãs Para um After party Entenderam? A festinha privada Que contou com a presença Do bonitão Foi mostrada Nas redes sociais Não se sabe O local exato Que rolou a ferveção Mas ele não pareceu Querer esconder a situação Já que entrou no carro Das gatas ali Na frente de todo mundo E ele ainda posou Tranquilão com elas Durante a festinha Luca terminou Seu casamento Com Lorena Carvalho Há cinco meses Os dois são pais Do pequeno Luca De pouco mais de um ano Recentemente O cantor conversou Com exclusividade Com o TV Fama E deixou claro Que não vive O momento de romantismo E agora Você postou recentemente Nas redes sociais Você estava pensando Na sua próxima música De trabalho Se ia ser romântico Ou não Porque você não é Que está muito romântico Ultimamente Sim, não estou É, eu acho que Não sei Essa música vai acabar Sendo um pouco mais Para cima mesmo Até porque Chega no verão Pensando no verão Que está vindo Eu pretendo vir Com uma música Mais para cima Uma música que Vai deixar o pessoal Dançar É, amigos A gente percebeu Que o que ele vive Mesmo É o momento de farra E está errado Olha, ele está solteiro Não acho que pega mal não Mas deve ter gente Se achando esquisito Gente, a grande realidade É que os famosos Saem com fãs Os muito, muito famosos Mulher bonita Homem bonito Ambos solteiros Por que não, né? E por que não cinco? Por que não cinco? Ô, mozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim No caso, cuida de nós Que já virou uma grande silupa Cuida de nós De nós mesmo Assim Mas a real Está certo Está trabalhando Está mais fácil Tem uma demanda Fepito, pelo amor de Deus Estava querendo relaxar Como é que você falou? Cuida de mim É a música dele É dele? Ô, mozinho O que você cuida Mas isso aí está errado Parece que não tem aquela Casa de repouso É a música dele, Nelson O cara quer um acompanhante Para cuidar Ou quer uma mulher No caso, ele queria cinco, Nelson Cinco Você, nos seus anos De juventude Já experimentou Essas loucurinhas também, Nelson Rubens? É porque cinco Tem cinco dentro Ah, sei O tanto de tiete Que saia correndo atrás de você Dizendo Você aumenta Mas não inventa, Nelson Ô, Fevito Você que é um homem solteiro Você gosta do Lucas Lucco? É fã? Olha, eu não costumo Vir o Lucas Lucco Embora eu goste muito Da parceria dele com a Pabllo Vittar Mas assim Mal aos olhos Ele não faz, não é mesmo? Eu também acho Eu acho ele belíssimo Tá tudo certo Boa é magia E sorte das meninas Que pegaram ele Fevito Quem é mais bonito? Eu já dei meu voto Mas posso repetir Você, você Gustavo Uma vez eu perguntei Isso pro Jô Soares Que era o maior humorista do Brasil Ele falou você, Nelson Rubens Ó, quem é mais bonito? Bonito Bonito Corpo e tal É Gustavo Lima É o Lucas Lucco Ou Wesley Safadão? Nossa Mas o Lucas Lucco disparado Você achou que isso ia ser um desafio? Olha só Também acho Eu pensei que você é difícil Ultimamente eu ando achando outras pessoas mais bonitas que eles Também? Vai? Mas vamos entre os três E você de casa? Manda lá na arroba TV Fama Oficial Quem você prefere? Lucas Lucco, Gustavo Lima Ou Wesley Safadão Pois é Wesley Safadão Mas é que a gente tá falando de música A gente vai, olha Gustavo Lima E o Lucas Lucco Vamos dar um giro das famosas Cláudia Raia Exibindo flexibilidade, hein? De uma bailarina Que ela começou com 13 anos de idade E a Paula Fernandes curtindo a Europa também Com um novo namorado Quem é? Agora é a hora da gente dar aquela espiadinha básica Do que as celebridades andam aprontando nas redes sociais E a gente abre o nosso giro com a eterna Juma Marruá Aos 58 anos, Cristiana Oliveira continua belíssima E impressionou os seguidores ao compartilhar cliques raros de biquíni E que biquininho, hein? Colorido, pequenininho A atriz que está curtindo férias em Paraty, no Rio de Janeiro Surgiu mais linda do que nunca Com a barriga chapadíssima e curvas de dar inveja a qualquer ser humano Outra musa da década de 90 Cláudia Raia deixou os internautas de queixo caído Com tanta flexibilidade Reparem só, gente A atriz, que também é dançarina profissional Postou uma foto fazendo alongamento E mostrou que não está apenas pronta para começar a semana não, viu? Mas pra começar a vida, né? Benzadeus! Apaixonadíssima Saradíssima Lindíssima A Lime Campos compartilhou cliques ao lado do novo amado Jesus Luz O casal, que assumiu a relação publicamente há pouco tempo Tem se divertido a beça juntos E mostrado tudo nas redes sociais Outra que tem mostrado mais do que a gente está acostumado É Mariana Chimenez A talentosa atriz está com o bronzeado e o corpão em dia Quem falou isso? Veja você mesmo nas fotos De férias na Grécia Ela se animou tanto Que postou foto até do... Bumbum Enquanto pegava aquele bronzeado europeu Amando muito Paula Fernandes e o namorado Rony Seconello Estão curtindo também férias na Europa Só que na Espanha Olhem só Esse biquininho azul Mais lindo, gente! E pra fechar com chave de ouro Ela! A japa mais amada do Brasil Sabrina Sato A mais nova apresentadora da Globo Também está de férias E aproveitou para curtir os dias de sol Ao lado da filhota Zoe E do maridão galã O ator Duda Nagli É, a gente viu a galera aí na praia Mas teve gente que foi curtir um mar bem específico O mar de Salvador Tiaguinho viajou até Salvador Pra fazer um show E aí, olha só a coincidência Quem é de Salvador mesmo? Poxa, a Carol Peixinho Que ele namora O que é que ele fez? Aproveitou para conhecer a família da namorada Olha só Até publicou foto com todo mundo Conheceu o seu peixão A dona peixona A Carol Peixinho e suas irmãs Olha aí, publicou foto com todo mundo Para mostrar que o namoro está firme e forte E está tudo em família Olha Estou curioso para saber qual era o cardápio Se tinha muito dendê aí ou não Olha, a família só cresce nessas fotos, hein? Que bonitinho Sinal de que o namoro está indo de vento em popa, né Flávia? Pois é Quando é assim, olha, para a família inteira Que negócio Será que ele casa de novo, o Tiaguinho? Será que ele se casa na igreja Igual ele fez com a Fernandinha? Cara, não sei, viu? Porque eu acho que essas juventudes agora Não anda muito pensando em casamento Não quer mais Já juntam os trapos Eu espero casar A Carol, acho que Peixinho não foi casada ainda, né? Talvez ela queira realizar o sonho de entrar de véu e grinalda, né? Mas para quem falou que era só um namorado Esse Tiaguinho falou para o amigo dele Eu me sinto num aquário A música que o Fagner gravou Que na verdade não é uma música brasileira Quem dera ser um peixe Era portunhol, né? Então, quero no seu lindo aquário mergulhar Agora não sei quem dá o mergulho Se é o Tiaguinho ou a Carol Peixe Ah, mas a gente sabe que eles fazem juntos Os dois? Os borbulhas de amor Borbulhas de amor Vocês estão muito românticos, gente Se você cantar um pedacinho Você ganha o prêmio e o prêmio agora Vou te contar, viu? Tô parecendo que eu tô de vela aqui agora Sabe essa música, Flávia? Você está lógico, você é um clássico De amor com a gente Agora, enquanto isso, o Fernandinha Souza Tá muito feliz também namorando, né? Assumiu sua bissexualidade Estreia amanhã um programa no streaming Inclusive, um programa de gastronomia Como apresentadora Ela é muito querida, né? A Fernandinha Souza E é super amiga, viu? Apoia super o casal, tá? Não tem inimizade aí, não Eu tô super feliz que você veio pro Vale com a gente Viu, Fernandinha? Vem pro Vale! Linda, linda, linda demais Porque a letra B do LGBT não é de biscoito É de B Agora, Nelson, que história é essa de comparação Que tá rolando da Suzana? Olha, a gente viu agora mesmo aqui no TV Fama Você não perdeu o que você viu O que você está acompanhando O José Loureto se encontrou com a Débora Nascimento A ex-mulher dele E a Suzana Pires Que não tem nada a ver com essa história Entre a Débora, né? E Rafa Kalli, mas José Loureto Ela decidiu falar da atual E da ex-mulher do José Loureto Comparou as duas como um comentário na internet Dizendo que a Rafa, o Flávio Noronha E a Débora parecem irmãs Quer dizer, a saudade de uma pega a outra E a internet não perdoou, né, Nelson? Uma chuta, a outra cata Diz que a comparação à internet Falou que não veio embora, não Aliás, que coisa deselegante, né? Comparar a atual com o ex Isso é muito chato É de mau gosto Susana Vieira é com S, gente Corrige ali no GC Mas eu acho de muito mau gosto É Susana Vieira É Susana Vieira Não foi a Suzana Pires, gente Estava errada a gente falando Ah, Suzana Pires, tá, que entrou uma foto da Suzana Vieira ali Eu acho de mau gosto A foto tá errada, calma, Jorge, tá confusa Beleza Não tem nada a ver a Suzana Vieira É a Suzana Pires mesmo Normalmente é uma mulher incrível E eu conheço ela, eu adoro ela Mas eu não acho que é a melhor coisa Ficar comparando o ex, não Eu ia odiar ser comparado com o outro Então comparar duas mulheres Então é meio que estimular a rivalidade Acho que a Suzana errou nisso Mas ela acerta em tantas outras coisas A Suzana Pires Isso é uma opinião pessoal dela A gente tem que respeitar também É que eu, Flávio, não acho que tem a ver Ele se casa com a mulher que se parece com ele O maior exemplo disso foi a Alain Delon Ele casou com a Nathalie Delon Ela cortou o cabelo igual dele Esperou ele na cidade dela Botou uma roupa preta Quando ele entrou, ele ficou encantado Sou eu? Não é E abraçou Foram dançando É que a convivência deixa as pessoas iguais Até o cachorro não fica igual Meu cachorro é a minha cara Já tá ficando Já tá ficando a minha cara Mas até os pelos do bigode não tá igual Mas ó, vou te falar É a convivência Mas isso daí é uma opinião pessoal de cada um Suzana Pires pode dar sua opinião Mas é que não pega muito bem E que faz gosto também Às vezes coincidências acontecem Às vezes você namora duas pessoas loiras seguidas Às vezes você namora duas pessoas loiras seguidas É gosto, né? Eu gosto de moreno Nunca namorei um loiro Acontece Eu não posso dizer o mesmo Porque eu não tenho tipo Eu tenho pressa Você é eclético, né? Eu não tenho tipo Eu tenho pressa Ultimamente não Brincadeira Eu tenho um tipo bem específico Teve um filme famoso Lembra aquele filme? Namora a loira e casa com a Ruiva Com a Morena Então é um negócio assim Lembra disso? Eu acho que o Fefito gosta de médico Acabou Amanhã a gente se vê às 9h35 Beijo Brasil Beijo Fefito Beijo Nelson Beijo Brasil Ó, quer mais? Vai lá no arroba TV Fama Oficial Quero votar, hein? Gustavo Lima, Lucas Luco Não é ser safadão? Quem é o mais gatão? Conta pra gente Até amanhã Beijo Beijo Mais exclusivas amanhã, hein? Bom dia E aí Tchau